Eu aposto que eu sei, isso que ele tá aberto. Tem que tá também, né? Não tem fechado, não tem... O nome tá trancado, não tem lugar pra trancar. Ah, é pra cá. Dá uma olhada nesse bichão por dentro. Conservadinho o banco, ó. Capota dele aqui de fibra. Volantinho igual do 11-13, vai pra vocês verem. Uma netzinha aí, ó. Cambo automático, galera, aí você vê. De primeira a quinta, de primeira a quarta, de primeira a terceira, primeira a segunda e só a primeira. Não gasta nem pisar no freio pra mexer, tá vendo? Cadê a chave dele? Onde dá partida nela? O anime dá partida nesse bicho, cadê ela? Tô entendendo isso aqui? Aonde que é a chave. Aonde que é a chave.